Cadeiras de bebê, dinossauros e bonecos de super-heróis. São 300 tipos de produtos para alugar, voltados para meninos e meninas de até 6 anos. As crianças usam, devolvem, o item é higienizado e emprestado novamente. Melanie viu no consumo colaborativo uma oportunidade de negócio. Conseguir dar para a criança, para o bebê, sempre o brinquedo que ele precisa para o desenvolvimento daquela faixa etária, sem ocupar muito espaço em casa, praticidade, de comodidade, porque os produtos são pedidos pelo site, pelo WhatsApp, ou mesmo por telefone. 74% dos brasileiros já experimentaram, pelo menos uma vez, alguma forma de consumo colaborativo. E a tendência é que esse número cresça. A parcela da população disposta a adotar essa prática subiu em um ano de 68% para 81%. Entre as diversas modalidades de consumo colaborativo, as que têm maior potencial de serem usadas são compartilhamento do espaço físico do trabalho, o chamado co-working, a hospedagem de animais de estimação na casa de terceiros e o aluguel ou troca de brinquedos. Economia colaborativa é como se você, ao invés de ter coisas, passasse a usar as coisas, compartilhadas com outras pessoas. E isso é muito bacana, porque reduz o número de coisas sobre o planeta. E as pessoas têm mais chances de usar coisas que antes elas não poderiam usar, porque elas não teriam dinheiro para tê-las. Que louvor está afirmando essa temperatura, e que elas não teriam dinheiro para tê-las. Obrigado.